Diga-me, adorável e doce Alice, de onde é que viestes? Para onde vai, senhora? Seu caminho, seu caminho, tudo aqui é meu, só meu. Chega! Chega de ser pega com as calças, amiga. Pare de ficar aguentando aquela sua amiga mentirida, fofoqueira e prometida que adora chegar as coisas na sua cara. Você também pode ter tudo, aproveite as nossas promoções. O chapeleiro tá maluco, cortamos os preços e eles estão de rolar a cabeça. Exatamente o que eu falei, estão tão baixinhos quanto o nosso rei, grandes promoções quanto o Mariano. Então conhece o Mariano, não se preocupe, o coelho te conta depois, mas foque em mim, foque em mim. Sabe aquele aparelho de chá maravilhoso, exclusivamente lindo que você sempre paquerou? Pois é, pode ser seu, num preço desse tamanhozinho, tão pequenininho quanto aquela largada maluca. Mas não se preocupe, você terá esse exclusivo aparelho de chá. E poderá chamar a lebre de Mars para tomar o chá na sua casa e fazer aquela festa. Do balacubá, isso mesmo, amigo. Aproveite, eu sei que ela é de massa, estamos em maio, mas é 3 aniversário dela. Ah, prometido que é o seu também. Se for o seu, você também tem outro desconto. E atenção, segredo, não contem para o chapeleiro. Se você for uma menininha, loira dos olhos azuis e que adora um coelhinho que sai correndo por aí, terá desconto também. Afinal, por que ser só uma rainha de copas se você pode ser rainha dos quartos, das salas e da cozinha? Afinal, o seu maior satisfação é garantir que seu lar é um verdadeiro país das maravilhas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.